Música Personificação da morte é fato Lobo branco encafusado Diante de seus olhos sua vida passa tão rápido Lobo mal encarado Seu medo no meu faro Sempre caçando com a força subindo KKKKK Último copo de frente pro espelho Assobio do lobo Ora roda sendo um réu Próprio gato de bodas aqui na minha frente Ricarnio Olha a pena o tal chapéu E aos botas que tornam seu nome famoso Você nunca faz sorriso pode autografar Eu te sigo a mó tempo Assina que meme Então não era você que ria da cara da morte Ninguém se acabou de mim nem mesmo contando com a sorte Mas você não é o primeiro que me fala isso com devoção Tem sempre o que pensar que é fácil Mas ninguém que me derroja Eu te apresentarei as minhas laminas Gê meno Eu sei que você é uma lenda Mas só não esperei que você me presta Eu sou mais capaz do que você imagina Vou fazer você temer pela vida Chame isso de punição divina Não tô fazendo junto a lenda Graças minhas coisas fazem tudo ao meio fraco O primeiro coxa de espiritão Faz Não acesa do seu medo é errado Eu sou a morte é fato Lobo branco encabuzado Diante seus olhos Sua vida passa tão rápido Lobo mal encarado Seu medo no meu faro Sempre caçando Qual foi seu subindo o carro Pegue sua espada Herói desse medo Ah, ah, ah Após o assumir esse arrepio forte Ah, ah, ah Por que tá correndo? Por que está fugindo? Ah, ah Quero vê-lo rindo da cara da morte Ah, ah, ah Foi me dando uma vida de medo Onde quer que vá você vai se lembrar de mim? Eu cheguei pra correr esse erro Eu testemunhei o fim da sua história Encarre e pendure essas botas Você tá certo em pensar no fim Joga ali na cara do gato de bota Se eu vendo o jogo virar Ah, ah, ah Pega o mapa Faz um pedido Pata as nove Vida de volta Mas sabe Que fazer isso Só vai gerar minha revolta É lamentável optar pelas vidas Escolher o caminho dos covardes Ou solta o mapa Pega a espada e briga Diante seus olhos Sua vida vai ser Então pensa Olha bem pra mim Repara que eu sou a glória Não sou caçador de recompensa Sou a morte poeticamente Teoricamente Isso é evidente Até que finalmente Ter nove vidas E perder oito delas É um absurdo Mas não tem saída Eu vim preso Eu se aumente Só pra acabar com o salvo Te perdi Nunca de até Da morte Chegou pra te colocar em cheque Só o igual não Eu te venço sem stress O que houve contigo Já cansou da ver Porque eu fiz isso de novo Eu não tenho jeito Mais uma vez Eu brinquei com a comida Viva sua vida gato Nos veremos outra vez Quando eu viro a subir Eu sabe qual eu vou na pique Eu vim atrás de um cara arrogante Imortense de mão Eu tô digno Mas não Mude elefante Mas você mudou bastante Aproveita sua vida Não vai ter tanta chance Gato Você não vai gastar chance Sabe por que que eu poupei a sua vida? Radiaço pro submundo é interessante Personificação da morte é fato Lobo branco encabuzado Diante de seus olhos Sua vida passa tão rápido Lobo mal encarado Seu medo no meu faro Sempre caçando Com a foice assubilhando KKKKK Fica com a foice assubilhando